... caminhar, fazer flexão, voltar, coloca no chão, caminha, faça uma flexão de braço, você pode fazer sem deitar no chão, ou deitando, chão subindo e voltando, ... caminhar, flexão e voltando, vai de novo, caminha, flexão e voltando, dois, até dar dez vezes, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o peso, gente, eu vou pegar o único peso, tá? Vocês têm que saber aí a diferença pra vocês, dos exercícios de peso que vocês vão usar. Eu tô aqui com o único pesinho de dez aqui na minha mão, pra eu fazer todos os exercícios, pra não ter que ficar truque, tá bom? Então, ó, o que nós vamos fazer? Você pode fazer esse exercício aqui em pé, ou você pode puxar o pão e fazer sentada no meio, tá? Cotovelo, aliado com a sua mão, né? Cotovelo, aliado com a sua mão, cada hora sobre o braço. ... direita e volta, esquerda e volta, solto a perna, solto a perna, 5, até 10 vezes, ó, 6, vou fazer a primeira série completa, 7, 8, 9, 10, aí nós vamos fazer... ... 10, aí nós vamos fazer... ... 10, aí nós vamos fazer... ... 9, 8, 9, 10, aí nós vamos fazer... ... 7, nossa, 6, a gente queda de trás, 5... ... e o que nós vamos fazer é que você pode fazer esse exercício aqui em pé, ou você pode puxar o pão e fazer sentada no pão, tá? ... ... cotovelo, aliado com o nosso ar, né? Cotovelo aliado com o pão, cada hora sobre o braço. ... direita e volta, esquerda e volta. ... solto o ar em pé, solto o ar em pé, 5, até 10 vezes, 6, a gente feira 7, 8, 9, 10, aí nós vamos fazer... Juntinho, os dois juntos, dez vezes, ó. Desce, tá vendo que meu braço não tá esticando? Pois é, é movimento curto mesmo e volto, ó. Nove. Oito. Curtinho, ó. Sete. Nossa. Seis. A gente queima demais. Cinco. Quatro. Três, dois, um. Antes que eu fizesse, eu senti esse tempo, tá? Solta bem o braço, descansa, trinta segundos de descanso e vai de novo. Então, primeiro, é cada hora um e o vento lá em cima. Estica o braço lá em cima e volta, braço lá em cima e volta. E depois... Ai. 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 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, socorro! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos lá. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gente de Deus! Socorro! Você acha aí a base para sustentar seu corpo, para ele ficar paradinho para fazer? Nós vamos fazer ele também, cada hora o braço, solta o ar, pega, dois, três, quatro. Nós vamos fazer até dez. Nove, mais uma, dez. Aí nós vamos fazer os dois juntos. E curte aí em cima, aqui, ó. Dez, nove, um, oito. No verão, sete, seis. Está vendo que está curtinho? Curtinho. Ele não vem até aqui embaixo. O que vocês têm que fazer nesse? Eu sei que eu já fiz esse treino. Pega o mais pesado para fazer o monolateral e pega o mais leve para fazer esse treino. Lembrando da posição do braço, gente. O braço não é totalmente ligado. A gente dá uma flexionada no corpo. Gostura de Deus. Gostura de Deus. Dois, dois, três, quatro, seis, sete, quatro, seis, sete, quatro, cinco. O que é isso? Tchau. 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 Tá aqui. Levo a cá. Subiu. Um. Dois. Um. Três. Deu. Quatro. Seis. 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 O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto